sete e vinte e seis estamos de volta com Folha no Ar primeira edição, muito bom dia pra você que nos acompanha ao vivo aqui pela rádio, pelo streaming aí no Face, também em nossa página Folha FM noventa e oito ponto com ponto BR e eu trago neste neste programa, neste bloco agora o bom dia da Luciana Ecard que é a secretária de educação do município de Campos e vamos falar dessas dificuldades todas aí deste ano, né? A gente falava até mais cedo aqui, né? O que é preciso ser criado em termos de solução, né? Não tem nenhuma receita pra se copiar, não tem nenhum modelo, né? Pra pra se copiar ou pra se ter uma ideia do que é o realmente o resultado, então é o novo muito complicado, suspensão das aulas presenciais, alternativas com cadernos pedagógicos e vídeos educativos, também tem a TV Câmara que abriu um espaço para a TV também educativa, né? A distribuição dos kits alimentação dos alunos da rede estão na pauta pra gente conversar com a Luciana. Luciana, bom dia, muito obrigado já de antemão, seja bem-vinda aí mais uma vez ao Folha no A Primeira Edição. Bom dia, Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes, espero de alguma maneira esclarecer algumas dúvidas em relação ao prosseguimento do ano letivo da rede municipal e estamos à disposição pra todas as perguntas. Nogueira, Luciana, só fazer um adendozinho aqui bem rápido, que eu não tava com acesso ao Facebook, nosso amigo Maurício Batista falando sobre a questão da rachadinha do, a suposta rachadinha envolvendo o deputado Flávio, então deputado Flávio Bolsonaro, que houve ali uma censura, uma decisão judicial que proíbe a utilização de documentos não, que estão em sigilo, né? Proibiu a Globo de usar, ele perguntou sua opinião sobre censura, a gente é contra a censura, mas a gente respeita o judiciário, então, e a Globo já tá recorrendo aí pra utilizar isso. E lá de atafona, a Cristina Cristina Santos Godinho, que mora lá em atafona, comentando que a barreira realmente tem efetividade, que o filho dela, inclusive, toda vez que passa, tem que apresentar documento aí, corroborando com o que a gente tava falando no bloco anterior em relação à barreira. Os outros comentários já envolvem aí a entrevista com o Luciano, a gente vai ler no próximo bloco. Vamos começar então, Luciano? A gente tava comentando aqui que o Globo fez uma pesquisa, né? Encomendou Ibope uma pesquisa, nessa pesquisa foram consultadas 2.626 pessoas com mais de 18 anos, da classe A, B e C, né? E 72% delas, dessas pessoas, só afirmaram que as aulas presenciais só devem ser retomadas após a chegada da vacina. Com esse dado do Ibope que a gente tem, com relação à decisão de campus de só retomar as aulas presenciais em 2021, é uma expectativa também com relação à chegada da vacina? Então, Arnaldo, a gente, quando a gente tomou essa decisão, nós não vinculamos ela à chegada da vacina, é lógico que todos nós acreditamos no quadro, assim, de segurança após uma vacina, mas a gente entende que nesse momento o município, pelo número de casos que tem ativo ainda, não existe um controle ainda da doença no município, a gente não tem como, de fato, pensar em retomada das aulas presenciais. É importante frisar que essa não é uma decisão só do município de campus, vários municípios já se decidiram em relação ao não retorno e isso a nível estadual. Eu participo de um grupo onde todos os secretários municipais do estado do Rio de Janeiro participam e a gente já estava já com a média já de 29 municípios que não, que já definiram já a não retomada das aulas presenciais nesse momento. Aqui no nosso entorno nós temos São Fidelis também que já definiu, temos que Saman também que já definiu o não retorno, então assim, não é um campus não é um município isolado nesse sentido dessa decisão de não retomar. Não vinculamos a questão da vacina, nós estamos trabalhando com os dados do município, eu venho em constante diálogo com a saúde, com a doutora Cíntia, com a secretária de saúde, com o doutor Andréia, que é da vigilância em saúde, justamente para a gente analisando esses dados e vendo a condição do município nesse sentido. A gente na semana passada tivemos até uma audiência com o Ministério Público, doutora Andréia apresentando esses números em relação ao número de casos do município, entendeu? E a nossa decisão girou em torno dessa falta de segurança que nós ainda temos em relação aos números que continuam crescendo no município. Como você falou nessa própria audiência, doutora Andréia colocou que a gente vem tendo uma diminuição sim no número de internações, mas isso ainda não refletiu no número de casos. A gente continua ainda tendo muitos casos, agora o município vem contabilizando a média móvel, né? Então, uma média aí dos últimos sete dias e a gente vê, quem acompanha ali pelo próprio site da prefeitura, vê que esses casos, eles continuam ainda altos no município. Então, com relação ao ano letivo de 2020, quando vai ser a conclusão dele? Dá para se concluir de uma forma alternativa, não seja presencial, com todos os alunos da rede, vai se priorizar os alunos dos anos finais do primeiro, segundo segmento do ensino fundamental, há algum tipo de expectativa de priorizar algum grupo para concluir esse ano letivo de 2020 o mais rápido possível? Então, vamos lá. O ano letivo, geralmente que nós temos em anos normais, né? Nós temos 200 dias, no mínimo 200 dias letivos, num total de 800 horas. Então, assim, o governo federal, ele abriu mão desses 200 dias letivo e fixou nas 800 horas. Então, nós temos obrigatoriamente de cumprir 800 horas letivas no ano de 2020. Agora, há mais ou menos uns 20 dias, saiu uma medida provisória abrindo mão dessa carga horária de 800 horas para educação infantil. Então, nós dividimos o nosso, essa carga letiva, né? Que nós temos que cumprir no ano de 2020 em dois ciclos. Um ciclo que se finaliza no dia 18 de dezembro e outro ciclo que se finaliza em julho de 2021. Nós vamos priorizar o fechamento do ano letivo das turmas de nono ano e das turmas de quinto ano. Então, serão as duas séries, né? Que nós estaremos finalizando esse ano, nono ano, porque os alunos saem, na maioria das vezes, para a rede estadual e as turmas de quinto ano, que a gente tem também, em alguns casos, alunos que vão para a rede estadual, vão para a rede particular e tal. Então, nós vamos priorizar a finalização das 800 horas dessas duas séries, nono ano e quinto ano. E os demais, a gente vai trabalhar nesse modelo de dois ciclos, um ciclo finalizando ainda em dois... O primeiro ciclo finalizando em 18 de dezembro de 2020 e o segundo ciclo finalizando em julho de 2021. E como que vai ser essa conclusão desse ciclo com os alunos dos anos finais do primeiro e segundo segmento fundamental? Vai ser no mesmo... Assim, logicamente que a gente não tem como fazer no modelo como a gente faz presencial, mas vai ser através de avaliação, entendeu? A gente vai trabalhar com os módulos de atividades e no final desses módulos terá a avaliação para esses alunos de nono e quinto ano. Então, vai ser com os módulos, com esses cadernos pedagógicos que já são distribuídos, é isso? Ou tem um outro material específico para esses alunos? Então, vamos trabalhar com material específico, mas também aproveitando as atividades já desenvolvidas através dos cadernos de atividades. Dá para a gente pensar em aula online chegando a todos... A gente já conversou em outra oportunidade, Luciana, eu sempre falo, a rede de campos é muito complexa porque você vai de Santa Maria, Farol, Santo Eduardo, Farol, enfim, extremos, distantes, né? Não dá nem para se pensar em relação a uma rede de nenhuma outra cidade do Norte Fluminense. Talvez a que se chegue mais perto seja Macaé, que é um pouquinho maior, mas nem assim chega aos pés de campos nessa complexidade toda. Em locais que até mesmo o sinal de internet é muito ruim de chegar, mesmo se o município disponibilizasse um chip como o IFE tem feito, o São José da Barra fez também, mas mesmo se o município fizesse isso, é muito difícil porque nenhum sinal tem. E como que vai ser esse diálogo com esses alunos? Vai ter uma base, as escolas vão funcionar como base, vai ser utilizando a TV Câmara, porque aí o sinal de TV aberto, ela chega com maior facilidade a esses locais? Ou vai ser, essa é a minha preocupação, ou vai ser o estudo mesmo cada, porque se você, no meu ponto de vista, se você deixa para o aluno estudar com módulo, e você tem às vezes estruturas familiares que os pais são analfabetos funcionais, que não tem como auxiliar o filho naquela atividade daquele módulo. Esse aluno, ele não fica muito solto, ele acaba ficando despreparado para o começo de uma nova etapa, entrando no novo ciclo, seja no segundo segmento fundamental ou no ensino médio? Vamos lá. A gente, a questão da TV Câmara foi um meio que nós pensamos, né, eu acho que é o meio mais democrático para que os alunos tivessem acesso, então todo o conteúdo que é passado na TV Câmara, nós disponibilizamos para os professores no início do mês, então assim, o planejamento das atividades, elas podem estar linkadas ao conteúdo que está sendo desenvolvido através da TV Câmara, a gente disponibiliza toda a grade de programação, justamente para que o professor possa se planejar nesse sentido, a gente entende esse com toda certeza, é uma das maiores dificuldades, nós entendemos o contexto social que os nossos alunos estão inseridos, nós optamos por não trabalhar com a questão de aulas online, por saber que, como você mesmo colocou, já havia colocado isso aqui numa entrevista anterior, nós temos pontos aqui em campos que sequer tem pontos de telefonia, então a gente de fato não foi nesse trabalho de trabalhar com aulas online, há a questão de se dividir em dois blocos, justamente pensando nesses alunos, pensando que quando você tem um retorno presencial e você tem a possibilidade desse aluno trabalhar com esse conteúdo que ele levou para casa, mas sendo corrigido pelo professor em sala de aula, nós acreditamos que essa é a melhor alternativa para a gente diminuir os impactos pedagógicos em relação a isso, mas nós temos duas séries que a gente precisa de fato finalizar, nós estamos trabalhando porque nós sabemos que esses alunos precisam da continuidade, o que que nós estamos trabalhando nesse sentido de diminuir esses impactos, a gente já vem conversando já com o Estado, a gente nós tivemos uma reunião com o Fábio Júnior, que é diretor da regional, pensando nos projetos que a gente vai desenvolver para diminuir esses impactos, então assim, a rede já vem se articulando, não só com a rede estadual, mas também com o IFE, a gente vem tendo uma conversa com o IFE nesse sentido, pensando, eu não vou colocar aqui qual o projeto que a gente está pensando, mas a gente já vem já nessa conversa já com essas duas redes, que nós sabemos que na maioria das vezes são as duas redes que absorvem esses alunos da rede pública municipal, no sentido de pensar estratégias para que a gente possa diminuir o impacto, de fato assim, Arnaldo e Cláudio, todos nós sabemos que o ano de 2020, com toda certeza, nós teremos prejuízos, isso eu acho que todo mundo concorda, isso não só a nível de rede municipal, de rede particular, todo mundo sabe disso, nós sabemos a importância, né, dessa interação professor-aluno, dessa socialização, da importância de tudo isso na vida dos nossos alunos, mas a gente tem que pensar com aquilo que a gente, a possibilidade que a gente tem de trabalho, entendeu, o que nós temos, o que nós podemos e o que nós podemos pensar no sentido de diminuir esses impactos ao longo desse ano de 2020. Só incluir aí, Arnaldo, uma pergunta também sobre o que aí, acho que incide nesse mesmo assunto do, das turmas, né, do quinto ano e do, do nono ano, né, o EJA também vai ser concluído? Isso, o EJA a gente está fazendo uma proposta diferenciada, a gente está passando ainda esse projeto do EJA pelo Conselho e aí, assim, todo o nosso trabalho que nós estamos tendo, nós estamos passando pelo Conselho Municipal, Conselho onde tem todas as representações possíveis, então a gente está tendo esse trabalho de tudo que a gente vem desenhando para a rede municipal, passar pela aprovação do Conselho Municipal de Educação, para que a gente lá na frente não tenha problema nenhum nesse sentido, mas a gente já está, já encaminhando a proposta da EJA nesse sentido. É, eu só queria, Nogueira, a gente tem bastante comentário já nas redes sociais, mas deixar claro, pessoal, que a gente vai repassar as perguntas, mas no segundo bloco, né, nesse bloco a gente faz as nossas perguntas. Algumas já foram até, algumas já foram até... Algumas já foram até respondidas, mas a gente registra aqui todas daqui a pouquinho no próximo bloco. Ótimo, ótimo. Aí, Luciana, a gente falou, a gente está falando muito da questão da conclusão dos anos finais, né, que seria agora nessa primeira etapa. E por que que se optou de se prorrogar ou de se prolongar o calendário para as outras séries? Você acha que há alguma expectativa de que esses alunos retornem à sala de aula já no início do próximo ano, ou só depois da conclusão desse módulo em julho? Como que você tem observado esse panorama? Então, por favor, repete para mim a pergunta. Falhou a pergunta? Comunicação? Não estou falando, a gente colocou aqui, concluiu muito a questão do primeiro, do... da conclusão do primeiro, segundo segmento, quinto e nono ano, né, que vai ser nesse ano. E os demais anos, né, do primeiro ao quarto e do sexto ao oitavo ficariam para julho do ano que vem. Existe alguma expectativa de que essa conclusão ocorra em sala de aula presencial, com aula presencial já nesse primeiro semestre do ano que vem? Como que está esse panorama para o próximo semestre do calendário civil, não do calendário, né, do calendário letivo? Não, sim, existe uma expectativa, a gente sabe, como eu falei, a questão do ano letivo, ela não está vinculada à vacina, a não amarrou nesse sentido, logicamente que a gente vem, como eu falei, a gente vem em conversa muito próximo da Secretaria de Saúde nesse sentido, logicamente que a gente não vai retomar a aula se não houver uma sinalização por parte da Secretaria de Saúde, mas todo esse nosso planejamento a gente desenhou pensando no retorno presencial desses alunos em 2021, entendeu? Como eu falei, quando nós pensamos nesse modelo foi no sentido de que esses alunos retomando as aulas presenciais seria mais fácil da gente estar diminuindo esses impactos que nós teríamos ao longo do ano de 2020, então existe sim uma expectativa de retorno, né, de aula presencial, logicamente, se tivermos em condição de saúde em relação a isso, a gente espera e todo mundo acho que trabalha com essa expectativa de que é uma vacina, até o final do ano a gente já comece já com algum, a gente sabe que várias vacinas já estão já apresentando alguns resultados e que o Brasil já vem já trabalhando nesse sentido, a gente espera que pelo menos para o ano de 2021 a gente já tenha já alguma vacina de fato sendo utilizada aqui no nosso país. Luciano, a gente, é quando a gente está conversando aqui, você cita muito, ah, nós estamos planejando, planejando, porque nós entrevistamos aqui também um representante da Secretaria de Educação de São Jandabarra, existe um plano de retomada de aulas em todo o estado do Rio de Janeiro, os municípios estão fazendo isso, né, acompanhado inclusive pelo Ministério Público. O de São João teve uma pesquisa junto à população, que a população opinou que a aula só depois da vacina ou ficaria para o próximo ano, embora não esteja ainda concreto, não esteja batido martelo com relação a isso por parte da administração municipal, né, mas é toda uma tendência com relação a isso, como já aconteceu aqui em Campos e nos outros municípios. E nesse plano de retomada, o Cláudio, que a gente entrevistou aqui, ele mesmo colocava, você tem que pensar em tudo, né, se acontecer de, de, tá tudo estabilizado, mas acontece um caso dentro da escola, e aí, qual é o procedimento? E com relação também aos custos que as escolas vão ter nesse retorno, planejamento, vai ter que ter álcool gel, disponibilizar álcool gel, pelo menos no primeiro momento. Tudo isso tá incluso, como que fecha essa questão, até mesmo financeira, né, já que o orçamento tá bem apertado, sobretudo aqui de Campos, seja quem quem for o próximo gestor da prefeitura, da educação, no próximo, no próximo mandato que inicie em 2021, mas, tá se pensando nisso também, as escolas estão preparadas para receber esse retorno dos alunos? Então, vamos lá. Nós recebemos, né, uma verba federal que veio através do programa saúde na escola, para aquisição de insumos para essa possível retomada, como você falou, Campos também já tem, já, esse plano de retomada, a gente trabalhou, todos os municípios, né, trabalharam nesse sentido de uma construção de um plano de retomada, então, nós já estamos já adquirindo insumos nesse sentido, através dessa verba que veio do governo federal, e eu tenho conversado muito também com os diretores de escola, Arnaldo, hoje nós temos as nossas escolas, eu não sei se seja conhecimento de todos, nós temos uma autonomia financeira nesse sentido, existe um programa do governo federal, que é o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, que é uma verba federal, que vem direto para a conta das unidades escolares, que fazem, se organizam, né, de acordo com cada realidade, e eles têm uma conta, que eles têm uma autonomia financeira, inclusive, o governo federal já depositou, geralmente, são duas parcelas, algumas vezes são três parcelas que são depositadas ao longo do ano, o governo federal, esse ano, ele já adiantou essas duas parcelas para o mês de abril, justamente com o objetivo de que as escolas pudessem ir se equipando nesse sentido, então, eu venho conversando muito com os gestores, tenho feito reuniões semanais com esses gestores, no sentido de orientar para que eles também possam adquirir esses insumos, logicamente que existe um plano de retomada, existe todo um planejamento que nós já fizemos, mas nós sabemos que a execução, muitas das vezes, elas fogem um pouco, então, eu venho conversando com gestores nesse sentido, para que eles possam também, com essa verba, é uma verba que, se a gente não utilizar, se a gente reprogramar essa verba inteira, ela no ano seguinte, ela entra com, é diminuído um pouco desse dinheiro que recebe, então, assim, como a gente está caminhando, a gente já bateu o martelo no sentido da não retomada, então, a orientação é para que esses gestores possam estar utilizando esses recursos para adquirir também insumos nesse sentido, logicamente que a gente também tem um cuidado, porque como a gente trabalha com a possibilidade de uma vacina, então, a gente sabe que a gente não pode fazer um estoque muito grande nesse sentido, então, a gente tem que ter todo esse trabalho, esse cuidado no sentido de, ah, de um planejamento, de compra, mas a gente sabe também que a gente não pode, aí, comprar um estoque muito grande, senão, se acontece de vir uma vacina, a gente sabe que a gente vai ficar com um estoque muito grande de produtos, então, eu venho conversando, fazendo reuniões semanais com gestores nesse sentido, mas que a gente já possa, já, ir se organizando, o município já vem se organizando nesse sentido de compras desses insumos, a gente já está, já no processo, já, de compra desses insumos, justamente pensando numa possível retomada, que a gente não tem data ainda e previsão correta de quando que ela vai acontecer. Arnaldo? Oi, Luguelo. Então, você me permite, só para não perder aqui o time, aliás, uma eu até perdi aqui, que era a conclusão do ano que a gente falou, Lúcia, você perguntou muito bem aí a Luciana, como é que seria o andamento desse fechamento, mas eu gostaria de saber como é que seria a avaliação dos alunos, vai ser algum tipo de relatório, algum tipo de aprovação sendo avaliada pelos professores, como é que vai ser, e uma outra coisa aí sim, referente a essa última pergunta, o PDDE, que ela falou, o plano dinheiro direto na escola, né, pode usar esse dinheiro para reforma física também, no caso, nós tivemos essa, estamos com essa pandemia, muitas escolas foram saqueadas, tiveram várias portas arrombadas, enfim, até uma série de problemas com o fechamento das escolas, naturalmente, esse dinheiro também pode? Então, são duas perguntas. Pode sim, Arnaldo, esse dinheiro pode, inclusive várias escolas, a gente tem trabalhando muito nesse sentido, de que as escolas utilizem esse dinheiro, a Secretaria de Educação, ela não tem gerência sobre esse recurso, ela tem no sentido do apoio técnico aos gestores, entendeu? Então, a gente tem um setor da Secretaria que trabalha só no apoio técnico aos gestores, em relação à orientação, ao que pode, o que não pode ser utilizado desse recurso, a questão de obra pode sim, inclusive a gente trabalha muito nesse sentido, a gente sabe que esse recurso, diante do cenário que a gente tem, a gente sabe que o município vem sofrendo quedas em relação à arrecadação, a gente trabalha nesse sentido da utilização, nós temos muitas escolas que tinha, né, quando a gente tinha, quando o município tinha um recurso muito grande, na maioria das vezes esses recursos eram reprogramados na unidade escolar, então nós temos feito esse trabalho justamente com os gestores, no sentido para que eles possam estar utilizando de fato e melhorias. Gostaria de frisar que embora nós sejamos com a rede parada, a gente continua as reformas das nossas unidades, então assim, mesmo nesse período que a gente tem aí, que as aulas estão suspensas, a gente está até aproveitando esse período que é muito mais fácil de você reformar uma escola sem aluno do que você reformar com aquele contexto, então assim, muitas escolas, até mesmo essas que sofreram algum tipo de arrombamento, a gente vem dando uma assistência nesse sentido e continuando o nosso processo de recuperação da rede, que a gente sabe que estava bem socateado. A outra pergunta, em relação à questão, ou em relação à questão da finalização do ano letivo, vai ser sim, o professor que vai fazer essa avaliação, a gente pensa em trabalhar com relatórios, na verdade a gente tem um cuidado muito grande que a gente não tem como penalizar o aluno, então a gente está pensando em todas as estratégias que não, que possa de alguma maneira, esse aluno a gente já sabe de todos os impactos, todo mundo que tem filho, que tem seus filhos em casa, sabe o quanto que as crianças vêm sofrendo nesse sentido, então não é o objetivo da secretaria penalizar esse aluno, mas a avaliação vai ser feita sim pelos professores, baseada em todo o conteúdo que foi desenvolvido com esses módulos de atividades. O que a gente está falando aqui, é uma coisa que muito, particularmente me preocupa, que a gente fala aqui com relação a essa retomada, aquisição de álcool gel, aquisição de material para higiene pessoal, mas existem, não sei se aqui em campos chega a essa realidade, mas existem escolas interiores de municípios, e falo isso de municípios aqui, até mesmo aqui da região, que nem água potável chega com facilidade, né, como que você traz esse aluno para o convívio entre seus colegas, convívio com professores, convívio com funcionários, se a estrutura não tem nem mesmo, nem sequer água para o aluno lavar a mão regularmente, não só o aluno, que a gente fala muito do aluno, mas há uma preparação também do profissional para a retomada, né, o profissional tem que se sentir confortável, se sentir bem psicologicamente para esse período de retomada. E esse trabalho, Luciana, do outro lado, digamos que seria o outro lado do balcão, claro que o aluno é a grande preocupação da rede municipal, mas e com relação ao funcionário da rede, está preparado para receber, os funcionários tiveram uma assistência durante esse período, como que está a relação da Secretaria de Educação com os servidores da área de educação no município? Para a gente é uma preocupação também em relação à questão dos profissionais, que nós fizemos um levantamento, nesse período de pandemia, nós fizemos um levantamento de quantos profissionais que nós teríamos que estariam no grupo de risco. E assim, o número é muito alto, nós temos 40% dos nossos servidores que estão nesse grupo de risco, então isso para a gente também é uma preocupação. Essa retomada não é simples, Arnaldo, é uma coisa que a gente sabe que é impacto tanto para os alunos quanto, tanto quanto para os profissionais de educação, a gente sabe disso. O professor da sala de aula, ele tem um contato muito grande com esse aluno, na maioria das vezes a gente sabe que esse professor, principalmente para nós que temos uma rede grande de educação infantil, o professor de educação infantil tem um contato físico muito maior com esse aluno ainda. Então, assim, de fato, pensar num plano de retomada não é algo simples, por isso que com toda certeza a chegada da vacina é o que nos deixa numa posição confortável para se pensar numa estratégia de retorno das aulas presenciais. Trabalhamos muito nessa expectativa, como eu falei para você, eu acho que todo mundo, o mundo inteiro trabalha nessa expectativa da vacina e a gente espera que, de fato, a gente consiga retomar o ano letivo pós uma vacina para ter essa segurança, não só para os nossos profissionais, mas para os nossos alunos também. Aprovação automática não, né, Luciana? É, a gente rompeu com o modelo de aprovação automática, como eu te falei, esse ano, esse ano é um ano completamente diferente de tudo que nós estamos vivendo, entendeu? A gente não vai trabalhar com a questão da reprovação desses alunos, porque, como eu falei, o aluno, ele não pode pagar a conta da pandemia, a gente sabe já, a gente tem uma defasagem, né, idade série, a gente sabe em relação ao quanto de prejuízo que poderia ter o aluno que já está já numa idade diferente da série dele, o quanto que mais um ano poderia ser de prejuízo para ele. Então, esse ano a gente pensa em não reprovar esses alunos, justamente porque a gente entende que ele não tem como pagar o preço dessa pandemia. A gente, quando você também falou, Arnaldo, em relação à questão do retorno desses alunos, a gente tem uma preocupação, né, em relação a esses alunos ficarem parados, ficarem parados durante um período muito longo, e a gente já vem trabalhando já na última audiência que nós tivemos com o Ministério Público, nós pensamos num grupo de trabalho junto ao Conselho Tutelar, no sentido de uma busca ativa também desses alunos que, por algum motivo, não estão retirando as atividades nas escolas. Então, a gente vem pensando a melhor maneira como a gente vai trabalhar com esses alunos que, porventura, não estão retirando material na escola, ou que o pai, por algum motivo, não esteja procurando a escola nesse momento. Luciano, a educação de campo, alguns pontos que a gente sempre vem debatendo aqui sobre a educação de campo, e sempre a gente acaba esbarrando na questão do CEMEI, na implantação do CEMEI. O quanto que essa pandemia pode influenciar, inclusive, em um projeto desse porte? Porque nós tivemos redução, você tem pessoal que, como você mesmo colocou, muita gente do Grupo de Rios, que vão sempre fazer turno e contraturno dentro de uma escola, precisam de uma equipe muito maior, você tem queda de arrecadação nesse contexto global, porque roios caíram e a tendência de recuperação da economia é um prazo no mínimo, no mínimo de médio prazo, é para a gente voltar um pouquinho parecido do que era antes, o que já não é nem de longe o que o campus recebia, vamos dizer, há quatro, cinco anos atrás, vamos até cinco anos atrás, porque há quatro anos, no 2016, nós também tivemos um período de arrecadação em queda, com relação também a royalties, uma outra, por outros fatores. Mas você tem uma construção econômica ruim, uma questão social muito ruim devido à pandemia, na questão de saúde pública, isso impacta de alguma forma nos projetos que estavam em andamento por parte da Secretaria Municipal de Educação? Olha, Arnaldo, é lógico que todo projeto ele defende da questão orçamentária, mas assim, de fato, o projeto da educação integral é o que nós acreditamos que funcione e a gente viu, o CMEI do Parque Aurora, a gente viu de fato uma transformação naquela escola ali, até mesmo no entorno da comunidade, então assim, por mais que a gente tenha um cenário crítico em relação à questão de orçamento, eu acho que algumas coisas a gente tem que fixar, e aquilo que de fato deu certo, a gente tem que dar continuidade ao trabalho. Então, assim, o nosso objetivo, com toda certeza, é preservar a questão da escola em tempo integral e a gente já tinha já um plano de expansão, né? O município já trabalhava, já inclusive, ah, o CMEI de tocos, a gente está com a obra finalizada, a gente não teve oportunidade de inaugurar, porque já no contexto é de pandemia, mas o objetivo de fato é manter as escolas em tempo integrar e, naquilo que for possível, ampliar as escolas integrais no município, mesmo diante de todo o contexto financeiro que a gente tem desafiador pela frente. Nogueira, 7h55, vamos ao intervalo? Sim, 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 vamos ao intervalo, a gente segue, e aí, o Arnaldo e Luciana, eu acho que vai ter esse meio que esse bumerangue aí de perguntas, vai e volta de assuntos e temas, até por conta da da interatividade aqui dos nossos ouvintes, a quem a gente agradece muito, inclusive, e todos serão evidentemente que relatados aqui, até pela gente, como o Arnaldo falou. Além das perguntas do Facebook, tem as perguntas do grupo do WhatsApp também, né? Sim, sim, sim. Tem bastante pergunta aqui de ouvinte que a gente está repassando. Tem um assunto, muito interessante também, essa questão de, com a crise econômica, os pais estão sendo obrigados a tirar os filhos das, da rede particular, e aí, por lei, né, tem que colocar na escola. E como é que está funcionando essa, essa transferência? Tem essa fase também de matrícula, pré-matrícula, é quer dizer, é tudo muito novo, embolando com os problemas naturalmente habituais e com o calendário que vai apertando e ainda tem eleição, não é isso? Ainda tem eleição, então, o negócio não, não é brincadeira, não. São sete horas e cinquenta e seis minutos, a gente faz um rápido intervalo, em dois minutos, de volta com o Folha Noir, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari e Clínica Proteus. A Proteus.